Augusto, bom dia. A exemplo da pré-temporada, você não dispõe de tempo, né? A pré-temporada foi mínima para a estreia diante do Brusque, agora há poucos dias, mais uma estreia, dessa vez no Catarinense, diante da Chapecoense. Havaí e Chape, nos últimos três anos, decidiram duas vezes o estadual, então é uma rivalidade crescente. O que você projeta para essa primeira partida? Pois é, como disse, é jogar, é fazer a pré-temporada em competição. São jogos que não são amigáveis, são jogos a doer, e que já conta para o impacto que os resultados têm perante a nossa torcida. Mas eu estou preocupado, não é só com o início do estadual, eu estou preocupado é com nós mesmos. o que temos, o que trabalhamos e o que podemos vir a ter. E neste sentido, como vocês sabem, eu gosto de chegar em 4, 2, 3, 1. E neste momento a grande verdade é que o Havaí não tem extremos. Ou seja, tem dois meninos, com 19 anos, que é o Pufo e que é o da Silva, não tem maninho extremo, e esses dois meninos têm algum talento, mas ainda não estão prontos para jogar na primeira equipa do Havaí. Sendo assim, como é que eu vou jogar agora em Chapeco? É uma tarefa difícil, complicada. Vou ter que alterar, provavelmente, aquilo que é o meu sistema. Sem muito tempo, ou tendo muito pouco tempo, para trabalhar esse novo modelo, porque não é só dizer no papel, vamos jogar assim e as coisas vão correr bem. Tem que se trabalhar. E nós não temos também tido esse tempo de trabalho. De qualquer das maneiras, nós vamos com ilusões para a Chapeco e vamos lá com o pensamento de ganharmos o jogo, como é a nossa obrigação, mas refletindo e olhando para dentro, sabendo das dificuldades que neste momento estamos a passar e que poderão ser ultrapassadas no futuro, mas que neste momento é um facto. Estamos a passar por um momento de falta de soluções. Gostou. O tempo é muito curto, para o próximo jogo, após a derrota. Esse confronto com a Chapecoense, essa estreia do campeonato catarinense, em cima daquele time que a gente viu estrear diante do Brusque, as mudanças passam pela questão de posicionamento, mais na questão de trabalhar a cabeça dos atletas, ou você acha que, ou no seu entendimento também, mudanças pontuais na equipe? Não. Quando a gente tem na cabeça, e quando eu vim para aqui, foi com certa unidade de modelo, é trabalhar em cima desse modelo. Mas para trabalhar em cima desse modelo, temos de ter nuances e alternativas, a nível de jogadores, que permitam que a gente continue com esse mesmo trabalho. Ora, quando, e vocês sabem, isto é um facto, e as pessoas têm que saber, quem não sabe tem que saber, é verdade que nós contratámos alguns jogadores com currículo, é verdade, mas o currículo só aqui não dá para jogar, porque eles não treinam como é que jogam. Getúlio, veio, Portugal, um bom jogador, mas faltam-lhe 40 dias para recuperar. Ou seja, nem a pré-temporada faz, porque está alusinado. O Rildo também vem com, a minha acrescentar aqui alguma coisa, mas também não está pronto para jogar. Já perdeu praticamente também a pré-temporada. Eram dois nomes com que o Havaí apostou muito, para dar corpo à equipa, não tem desses dois jogadores, olha-se para o plantel, e o que é que temos? Temos o Pofo e temos o da Silva. A pergunta que eu vos faço, vocês conhecem melhor o futebol brasileiro do que eu, e o nível dos jogadores, se essas alternativas dão para manter o nível que se pretende no Havaí. este plantel está constituído, eu fiz as contas mais ou menos, meio por meio, meio experiência, meio juventude, miúdos com 19, 18, 20 anos, com a experiência. O que é certo é que a experiência que está aqui, muitos estão debilitados. E então, não pode ser o resultado, a pressão em cima dos jovens, tem que ser ao contrário, tem que ser a pressão em cima dos mais experientes, em que os jovens se possam incorporar, e não os mais experientes, incorporar nisso nos jovens. Está tudo invertido, está tudo mal, não pode ser assim, porque nem os jovens crescem, nem a equipa cresce. E então, estamos aqui num dilema. O que é que queremos? Eu sei o que é que quero. Eu sei o que é que a torcida quer. Neste momento, o que a torcida quer, ainda não podemos dar. Mas isto tem que ser dito, de forma que as pessoas possam entender isto. Não posso estar a enganar. Eu não engano ninguém. Eu não engano a torcida. Eu falo a verdade, para as pessoas perceberem e entenderem, como é que nós estamos neste momento. Isto é o momento. Daqui a mais um mês, daqui a dois meses, já estamos a falar de um outro contexto, da forma como as coisas estão. Este contexto de hoje, é um contexto curto, que a Bahia está a passar, para dar as alegrias que a torcida quer. É curto. Neste momento é curto. As pessoas têm paciência, não têm paciência, querem esperar, não querem esperar. Daí eu tenho dito que, temos que perceber e entender, o momento em que estamos. Se as pessoas só querem olhar para o resultado, não querem saber, os problemas neste momento estamos a passar. e só vão exigir resultados, 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 neste momento não posso garantir nada. Augusto, você falou que vai ter que mudar o esquema, sair do 4, 2, 3, 1. Qual é o outro esquema que te agrada? Você está a trabalhar para achar para a Coense. Muito bem. Posso lhe fazer uma pergunta? Agora vou fazer outro jornalista. Vai jantar, mas brincar aqui um bocadinho. Você, sem extremos, como é que joga? Sem extremos, como é que joga? Mas não tem extremos. Joga em losango no meio. É isso, não é? Está a ver? É uma ideia. Ia jogar nesse sistema, os dois avançados da frente, tem 20 anos. Não há experiência nenhuma na frente. Mas é uma ideia. Também pensei nisso. Se é essa, vamos ver amanhã. Inácio, você fala dessa necessidade de extremos. Ontem à noite, o presidente Francisco Bastotti esteve presente no evento de lançamento do Estadual, falou que separou um recurso para que o Havaí contratasse um atacante de área, e falou desse teu pedido por dois jogadores para atuarem pelas extremas. Mas disse que a ideia era ir com os jovens, pelo menos nessa primeira parte do Estadual, até porque são nove rodadas para classificar em oito times. Como é que tu entendes isso, de seguir com esse nível de soluções que tu tens agora? Pronto. Estamos a falar já no contexto, então. Então, este é o contexto do Estadual para lançar jovens. Para lançar jovens, não peçam resultados. Peçam só o lançamento de jovens. Porque aqui, a prioridade que a torcida tem é ganhar. Querem lá saber se lançamos nove jovens, oito jovens, sete jovens. Eles não querem saber. Eles querem resultado. Se nós falarmos, se tivermos uma linguagem uníssona, em que este Estadual é para preparar a equipe e lançar jovens. Agora faço-me outra pergunta. E quando começar o campeonato? É com os jovens vamos jogar? Ou é já com outros jogadores mais experientes? E nessa altura, estamos a trabalhar uma situação para o campeonato, mas é só jovens. E depois vieram outros jogadores. Lá temos nós, estávamos a incorporar os jogadores naquilo que é dinâmica, naquilo que é retina, naquilo que é um entrosamento. Ou seja, temos que preparar isso antes para entrarmos no campeonato. Porque o grande objetivo é a gente subir divisão. E a gente diz assim, também queremos ganhar a Recopa. Também queremos ganhar o Estadual. Calma. Então vamos fazer as prioridades, como elas são. Se este campeonato, mini campeonato estadual, é para lançar jovens, logo a ideia de dizer lançar jovens quer dizer, vamos fazer o melhor. Agora, se dissermos assim, nós queremos ganhar o Estadual. Então que estrutura é que temos para ganhar o Estadual? Ou queremos uma coisa, ou queremos outra. Mesmo vocês estão na expectativa de que o Havaí pode ganhar o Estadual. E tem condições para ganhar o Estadual. Agora, em que condições, em que contexto? Nesse aspecto, se disser assim, vem agora mais jogadores. Com o tempo, embora seja um torneio curto, com o tempo, poderemos nos aproximar daquilo. Porque vocês estão a olhar hoje para isto e já estão a lançar o olho para o campeonato. O que o Havaí fizer hoje é aquilo que é o vosso sentimento, aquilo que o Havaí pode fazer no campeonato. E eu não vejo as coisas assim. Eu vejo as coisas na preparação hoje, já delineado para o campeonato. Se não vêm os jogadores, parece que vêm, e nós estamos a trabalhar nisso, vêm os jogadores, já dá mais corpo, porque não é meter oito ou nove jovens que se vai jogar o estadual. Pode-se lançar dois, três, estar ali assim, no meio da experiência que dá corpo a esses jovens. Se for oito ou nove jovens, vão jogar dois experientes nesses jovens, está tudo carregado em cima dos jovens. E quando jogarem em casa, principalmente a torcida, a pressão que vai exercer, os jovens vão-se aguentar essa pressão, vão ter arcabouço, vão ter corpo para ouvir o que veio da bancada. Estão preparados para isso? É uma incógnita. Não é? Agora, eu também olho para os jovens, mas eu não vejo um campeão só jogar com os jovens. Não vejo. Vejo uma incorporação dois jovens para ir máximo numa equipa que tem que ser experiente e tem que ser madura para este tipo de competição. Augusto, após o jogo, diante do Brusque, o departamento médico te passou alguma coisa, te vetou algum atleta. Aproveito para perguntar também sobre a situação do Bruno Silva. Sim. É uma boa pergunta e agradeço a pergunta porque as pessoas também têm que perceber o que é que se passa. O Bruno Silva é um belíssimo jogador, para me ligar, isso fica bem claro, belíssimo jogador. só que está a ter um problema. Ainda ontem, fizemos um coletivo, como vocês dizem aqui, com o Sub-17, no dia a seguir, que foi ontem, já tinha o joelho inchado. Ou seja, estamos na véspera do jogo do Chapecoense. Se tem esse tipo de problema, e eu não sei se isso vai ser, vai ter sequência, ou seja, faz um jogo, inchar o joelho, vai estar dois, três dias que não pode treinar e depois temos logo outro jogo. Não há condições, nem nunca o jogador atinge um nível se não jogar e depois não treinar dentro daquilo que são os dias de treinamento, tendo um departamento médico. O jogador nunca chega a atingir aquela performance. Porque o jogador só atinge uma boa performance se fisicamente estiver bem. Ora, se joga um jogo e está dois ou três dias sem treinar, nunca vai atingir. Agora, a pergunta que se coloca é mas isso vai ser sempre assim? O departamento médico é que tem a resposta. Eu olho para aquilo que é o treino e o jogo. Gosto do Bruno Silva? Gosto. Está em condições de jogar neste momento? Fez aquele coletivo, inchou o joelho, hoje vamos ver e amanhã é jogo. Está em condições de jogar? Assim? Em competição mesmo? É uma incógnita para mim. E esse é um problema que o próprio jogador e o próprio clube têm que ver. Agora, as pessoas não podem da bancada estar a dizer assim o Bruno, joga o Bruno, joga o Bruno. Sem saber o que está aqui a passar porque não sabem. E o Bruno não está em condições de jogar. Pode jogar nesta altura meia parte, meia hora, 30 minutos, mas vamos ver a sequência desse jogo que se fizer, neste caso, do treino que teve que encheu logo o joelho. Então tem ali um problema. Se tem um problema, é um problema para ele, é um problema para o treinador e é um problema para o clube. ontem o Departamento de Médicos chegou ao pé de mim e disse assim o Bruno de Silva não pode treinar porque eu só vou treinar com ordens do Departamento de Médicos. Eu sei perfeitamente bem que se o Departamento de Médicos disser uma coisa e eu digo assim não quer saber nada disso e vai para o treino. Agrava a lesão. Então sobe e põe tudo para o treinador. Há erquias aqui e eu tenho que pela confiança tenho que ouvir o Departamento de Médicos. 45 minutos antes de cada treino eu tenho o relatório do Departamento de Médicos quem pode treinar quem não pode treinar para precisamente salvaguardar a saúde do jogador. E nesse aspecto ontem o Departamento de Médicos disse-me que o jogador não podia treinar tinha o esbanho achado hoje vem-me dizer o Bruno de Silva pode treinar mas com cautelas devagarinho e andamos nisto. Professor, antes do campeonato começar muitos comentaristas falam que o Havaí é um dos favoritos ao título até pelas peças que contratou mas essa tua fala de hoje está na minha opinião acho que tira um pouquinho desse favoritismo pelo menos nessa parte inicial do campeonato. É isso ou tu também consideras que o Havaí é favorito a esse título? Isso é uma pergunta muito lata muito vasta Eu já percebi aqui uma coisa no Brasil não é preciso ser muito inteligente para perceber e vocês que estão aqui podem não comungar da minha ideia mas quem vem de fora se calhar tem uma outra ideia em relação àquilo que são as vossas ideias aqui contrata-se muito o jogador por nome pelo nome o nome faz a galera ficar empolgada mas eu também já fui jogador eu também tenho nome eu já ganhei na seleção portuguesa mas se contratar o Inácio para ser o defesa esquerdo que eu era defesa esquerda tenho um nome só que já não rendo e aqui é o nome e o rendimento por vindo só o nome a galera fica logo grande equipa grande jogador mas depois vamos para o treino vamos para o campo vamos para o jogo corresponde ao nome com que foi contratado é uma prova que o jogador tem que fazer dentro do campo para dizer à torcida eu estou aqui pois é que neste momento os nomes do Havaí ainda não podem corresponder porque estão alusinados por isso é que eu estou a dizer o Havaí não é questão de ser favorito ou de ser favorito se me disser assim estão todos bem fisicamente estão bem agora é escolhido do treinador o Havaí é favorito quer dizer é um dos sérios candidatos a sub-divisão tendo os nomes não tendo os jogadores disponíveis para treinar e para jogar a pergunta que eu faço é onde é que está o favoritismo do Havaí e as pessoas é aquilo que eu que eu me debato e às vezes dizem assim como é que é possível quer dizer sim senhor grande nome este Getúlio vamos imaginar este é só um exemplo grande nome sim senhor bom jogador grande aquisição não treina 40 dias vai ter mais 40 dias para recuperar como interessa a mim o nome se não está ali para treinar e para jogar não me acrescenta a mim nada agora daqui até lá ele vai recuperar bem e vai integrar-se não sei o que e vai começar a render porque ao fim de tanto tempo sem jogar em Portugal ao fim de tanto tempo parado por causa da lesão e as pessoas dizem assim já está bom já está bom o departamento de médicos já deu o ok já está pronto para jogar não está pronto para jogar não pode estar pronto para jogar tem que fazer a pré-temporada tem que fazer os seus treinos físicos tem que criar rotinas de jogo depois da lesão quanto tempo vai demorar mais até chegar lá é que isto não é só chegar aqui como eu costumo dizer dar corda ligar as pilhas e já está a jogar não é o corpo humano é assim e as pessoas ficam às vezes naquela ilusão do nome e do nome pronto já temos uma grande equipe um grande plateal não temos neste momento não temos temos os nomes mas não temos rendimento porque não estão a treinar Augusto foi publicada algumas horas uma matéria do jornal Apola lá em Portugal que realizou uma entrevista com você e uma frase tem repercutido aí entre os torcedores do Havaí queria que tu explicasse melhor até para não ser retirado de contexto você fala ali sobre a falta de soluções em especial nas extremas e diz se sentir que não vem mais ninguém o melhor é dar lugar a outro você já chegou a considerar uma possível saída? não vamos lá ver uma coisa isto tem a ver com o contexto em que nós estamos aqui a falar se você me perguntar assim oh o Inácio o Augusto como quiserem me tratar não tem problemas acerca disso pá este é o plantel para o estadual e para o campeonato este o momento em que estamos este estamos estes os inatos estão fora isto que está aqui chega para nós a atingir os objetivos eu digo já a vocês não não chega o Havaí não vai lá e daí eu ter dito se é para isto que me contrataram não vale a pena neste contexto agora eu estou aqui de corpo e alma estou aqui para levar o Havaí para a frente as pessoas sabem e estão a trabalhar nisso porque também eu disse as pessoas estão a trabalhar nisso de vir alguns reforços porque tem que vir e dentro disso nós podemos lá chegar o contexto de ontem de hoje estes isto que está aqui com as ilusões que temos com as soluções que temos com o tempo que temos se isto chega para aquilo que são as ambições do Havaí não por isso eu disse não estou aqui a fazer nada nesse sentido não não estou aqui a fazer nada qualquer um pode fazer isto porque isto não vai para a frente nem comigo nem com ninguém não sei se foi explícito se deu para entender hoje no contexto de hoje lá está tal coisa já fiz a pergunta não tenho extremos então se fazem uma pergunta a mim antes de vir para aqui qual é o sistema que você gosta mais de jogar é o 4-2-3-1 então vou trabalhar sobre esse sistema tem jogadores para esse sistema pronto tenho só neste momento o Pofio da Silva para o extremo e eu pergunto como é que eu posso ter essa solução para aquilo que é aquilo que o torcedor quer ganhar e há aqui um trauma há 19 jogos que não se ganha e isso cada vez vai crescendo e eu já sei que isso é tudo muito bonito mas depois sobe sempre tudo para o treinador é o filho da mãe não presta vai-te embora sobe sempre para o treinador e o treinador tem que pelo menos perceber o contexto em que está e falar a verdade eu nunca vou mentir à torcida nem nunca vou mentir a mim próprio nem nunca vou mentir ao presidente nem aos diretores por isso eu estou a tentar explicar o contexto do momento em que nós estamos aí daqui a mais uns tempos o contexto é diferente se não for diferente também só tem que melhorar também se não melhorar ando aqui a apanhar a sol não sei por aqui porque um clube que quer e tem a ambição do Havaí tem que estar estruturado de forma sem ser em nomes mas em rendimento nomes rendimento nomes sem rendimento as coisas são muito complicadas muito difíceis Música Música Música